Um jovem de 18 anos foi preso pela polícia militar, suspeito de agredir uma idosa de 63 anos na cidade de Jucimeira. O fato ocorreu no domingo de Páscoa. De acordo com as informações, o homem teria agredido o filho desta idosa, que é deficiente mental. De acordo com as informações, ainda há um segundo suspeito de ter contribuído com as agressões contra o filho da idosa. A idosa foi agredida com chutes e garrafadas. Quando a polícia militar chegou no endereço, deparou com uma briga generalizada e com uma vítima saindo com o rosto ensanguentado e sendo socorrida por terceiros ao hospital. Testemunhas informaram que dois suspeitos se envolveram em uma briga minutos antes, onde agrediram a vítima de 40 anos em frente a um bar. E depois da agressão, a idosa de 63 anos foi tirar satisfação com os suspeitos que agrediram um filho que possui uma doença mental. Ainda conforme as informações, um segundo suspeito arremessou uma garrafa que atingiu a cabeça da vítima, causando um corte na testa. O suspeito, de 18 anos, foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. Já o segundo suspeito ainda não foi localizado.